Carpatti, faltando dois dixos. Chegou o dixo, coloca-se. A vez agora é do Carpatti, o número 5. Mateio de 5,30. Estúdio Blue Mountain, do Richard, do Diego. Chegou o Carpatti, coloca-se. Vamos à partida. Terceiro páreo do programa. 1.600 metros. Vamos ao pulo de partida. Nikita impaciente no boxe. Tudo pronto. Atenção. Foi dada a partida para o terceiro páreo do programa. Power On vai tomando a primeira colocação. Lá por fora, quem é quem é em segundo dixo. Corrida em terceiro, em quarto, Nikita. Em quinto, Devoto. Na sexta colocação, vai atuando o Carpatti. Em sétimo, vai atuando o competidor, Castor Máximos. Em último, próximo do penúltimo, Felicíssimo. E o quem é quem foi para a vanguarda. Livro 2 e 3, corpo de vantagem. Power On em segundo. Lançado por fora, o dixo vai melhorando em terceiro. Avança por fora, tenta a segunda. Entram pela grande curva. Quem é quem? Power On. Power On avança por fora, tenta a primeira. O dixo em terceiro. Devoto em quarto. Nikita em quinto. Carpatti em sexto. Cruzaram a seta dos novecentos do vencedor. E lá por fora, Power On avança na luta pela primeira colocação. Na expectativa, o dixo em terceiro. Devoto em quarto. Carpatti vai melhorando junto com o Nikita. E lutam pela quinta colocação. Vão se aproximando da curva de chegada. Quem é quem? Power On. Os dois primeiros contornam a curva de chegada. E entram pela reta final. Quem é quem? Voltou a tirar um corpo inteiro de vantagem. Power On tenta avançar por fora. Com o dixo fazendo a manhã ficar por fora. De cara torta, tenta descontar na ponta quem é quem. Ele mantém cabeça e pescoço. O dixo avança por fora. Tomou a segunda. Quem é quem? Quem tá brigando? Pegado na canhota. O dixo avança por fora. Vem tentar a primeira colocação e vai dominando. Vai sacando um corpo inteiro. Um de luz. Dois, três de vantagem. Devoto. O Caporfora passou para a segunda. Nikita atropela aberta em terceiro. Juntamente com o Carpaccio. Firme e fácil na ponta. Dixo. Vários corpos. Caporfora avança. Carpaccio tenta e toma a segunda. Cruzam a faz de final. Dois em primeiro. Segundo, eu acho que ainda foi o Carpaccio ou o Devoto lá por dentro. Voava abaixo, que é a Estormáxima até os demais. Vamos aguardar o placar.